A venda de ingressos para o jogo contra a equipe do Fortaleza, imagino que a venda vai dar uma esquentada, o povo deu uma desligada desde o sábado retrasado, quando o Cruzeiro enfrentou o Bahia, então foi aquele descanso com a parada para a data FIFA e penso que nesta segunda, na terça também, a venda vai melhorar ainda mais, teremos um público acredito na casa dos 40 mil torcedores para este jogo importante contra o Fortaleza, tem imagens aí circulando do gramado, parece que vai continuar bem ruim, mas vamos aguardar mais imagens, imagens mais concretas para a gente falar sobre a situação do gramado, uma pena, uma pena que o Mineirão aí parece que não vai conseguir dar um jeito no gramado, mesmo sem show aí durante este período de parada para a data FIFA, então é um fato ruim, mas a venda de ingressos segue, então você torcedor, compre aí o ingresso para empurrar o Cruzeiro, que vai precisar o time, se tiver com um gramado ruim, então, o jogo é difícil já por natureza, o Fortaleza tem um bom time, está ali juntamente com o Cruzeiro na tabela, então é confronto direto, o Cruzeiro precisa voltar a vencer e vai encarar aí muito provavelmente um gramado nada legal no Gigante da Pampulha na quarta-feira. O técnico Pepa começa a definir o time a partir desta segunda-feira, hoje teve treinamento técnico na Toca e com uma boa notícia, inclusive, o Kaique fez o primeiro treino com bola, desde que ele voltou da seleção brasileira sub-20, voltou ainda reclamando de dores no tornozelo, então ficou todo esse período fazendo tratamento e hoje esteve no campo pela primeira vez, quem sabe, já podendo ser liberado para ser relacionado pelo técnico Pepa para o duelo contra o Fortaleza e ser uma opção ali no banco para o Marlon, o Marlon que vem sendo aí titular absoluto, um dos principais jogadores do Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. E até por ser uma das principais peças do Cruzeiro neste elenco, o Marlon começa a receber muita sondagem, uma informação que vem da imprensa da Rússia é que o Krasnodar tem interesse no jogador, eu conversei com algumas pessoas ao longo deste domingo e a situação do Marlon é a seguinte, primeiro, ele vem em definitivo para o Cruzeiro, o Marlon recebe um bom salário hoje no Cruzeiro, não é o maior salário do elenco, mas também está longe de ser aí um dos menores salários do Cruzeiro na temporada de 2023, o clube fez, por mais que ele tenha vindo em definitivo, sem o Cruzeiro fazer um pagamento ao Ancaragotiu da Turquia, mas pesou aí a vontade do Marlon de retornar ao futebol brasileiro, receber esta grande oportunidade em um grande clube do Brasil, ele tinha passado pelo Fluminense, mas sem tanto destaque, então o Marlon buscou esta chance aqui no futebol brasileiro para jogar a Série A, está muito feliz aqui, com quem a gente conversa, o Marlon é só alegria, está conseguindo evoluir ainda mais, é titular absoluto como eu disse, então o Cruzeiro trouxe em definitivo, tem a maior parte dos direitos econômicos do jogador, e um contrato até o final de 2025, o Ancaragotiu manteve uma parte, acho que o Marlon também tem uma parte dos direitos econômicos, e aí é o seguinte, ele tem recebido sondagem, mas até agora nenhuma proposta oficial, nada no papel, e mesmo se chegar uma proposta, o Marlon já jogou na Europa, jogou em Portugal, duas vezes na Turquia, então para ele voltar ao futebol europeu, teria que ser assim, uma proposta muito fora da curva, aí não só para o Marlon, mas também para o Cruzeiro, e essa proposta não chegou e nem sei se vai chegar, e mesmo se chegar, é pouco provável hoje do Marlon deixar o Cruzeiro nesta janela, então o atleta está com planos aí de ser um dos grandes laterais do futebol brasileiro nesta temporada, está caminhando para isso, quando a gente pega ali aquela avaliação de números do Sofa Score, por exemplo, o Marlon tem números mais positivos do que o Ayrton Lucas, que acabou de defender a seleção brasileira, ou que está convocado para a seleção brasileira, para estes dois amistosos, o que teve contra Guiné e o que vai ter agora contra Senegal, então o Marlon, repito, está muito feliz, acho que é mais fácil hoje o Marlon ajudar o Cruzeiro a trazer jogadores, como é o caso do Flávio Volante, por exemplo, que ele é um grande amigo do Flávio, do que ele aceitar uma proposta ou deixar o Cruzeiro neste momento, então repito, pouco provável uma saída agora nesta janela do Marlon, que está muito feliz aqui na Toca da Raposa 2, e está jogando o fim da bola, e pelo contrário, ao invés de mirar uma saída, ele quer firmar o pé aqui, e mostrar que até mesmo o Fluminense errou quando liberou o atleta, porque entendeu ali que ele não iria vingar, e o Marlon vem mostrando hoje no Cruzeiro, que pode ser sim um dos melhores laterais pela esquerda no futebol brasileiro. Está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!